E galera, beleza? Aqui é o Danilego, trazendo mais um vídeo de Don't Escape 4. Dessa vez é real galera, esse aqui provavelmente vai ser o último vídeo porque nós vamos estar conseguindo o último achievement que falta a gente conseguir do jogo e depois disso acho que provavelmente não vai ter mais nada pra gente ver, né? Então galera, quando a gente terminou a série faltavam só 3 achievements pra gente conseguir que eu tô fazendo aqui 3 vídeos bônus pra conseguir eles. No episódio anterior a gente conseguiu o Piromaníaco, que foi um achievement bem fácil de conseguir na verdade mas eu acho que mereceu um vídeo, foi bem interessante. E nesse episódio a gente vai fazer o achievement O Lobo Solitário, que a gente vai ser o único sobrevivente do jogo. Provavelmente vai ser mais demorado porque eu vou ter que fazer todos os dias pra esse achievement, né? No caso eu tô aqui no dia 2, eu comecei aqui na cena de a gente enterrando a esposa do Barry Obrigado, ela merecia pelo menos isso, claro que merecia. A gente tem um plano, é, a gente fala pra ele sobre o plano da sobrevivência e tal, acho que não vai mudar nada. É, as falas aqui são iguais. Enfim, essa é a nossa terceira, nossa terceira gameplay do jogo, né? Putz cara, eu não sei, eu não sei como que eu vou fazer isso. Eu acho que o primeiro dia eu vou fazer ele normal. É, salvando todo mundo mesmo. E... Matar os personagens depois, talvez. Ah, outra coisa interessante de se ver. Vamos ver como é que tá o banheiro do restaurante. Sempre toda vez essa diferença. Eita, ok. Ah, não. Não, não, não. Esses são os pesos insetos que... Estavam na sua casa. Quer dizer, que tentaram invadir sua casa, né? É, maldita as criaturas, quase me comeram ontem. Bem, que pena que estão bloqueando o nosso caminho agora. Você acha que a gente pode fazer algo pra se livrar deles? Honestamente, isso parece uma colmeia. Eu acho que a gente deveria voltar amanhã. Temperatura vai ou matar eles ou fortalecer... Ah, entendi. Tá, a colmeia não ia sumir um dia, mas... O frio vai matar eles provavelmente. Então vamos voltar aqui depois. Certo. Tá, faz sentido. Faz mais sentido do que... Um gás fica ali, preso. Enfim. Deixa eu fazer as preparações aqui pro segundo dia. E eu já volto. Certo, galera. Estamos de volta aqui. Após fazer todas as coisas necessárias pro segundo dia. Como já falei, eu vou ter que, infelizmente, matar os personagens nesse vídeo. Mas não vai ser no segundo dia, né? Eu tava só com uma coisinha que eu achei estranho. Que a gente meio que gastou o nosso isqueiro pra fazer a missão do piromaníaco. E a gente fez esse lança-chamas. Será que a gente consegue acender a lareira com isso? Ok. É divertido acender o fogo com um lança-chamas. Ok. É... Interessante. É, a gente tem aquecedor elétrico, aquecedor a gás, lareira. Uma montanha de... É... Coisa pra queimar. E... É, esse dia acho que a gente vai conseguir ir perfeito. Ok. Pra terminar o dia, vamos nos armar com o lança-chamas. Perfeito. É... Quando o sol desaparecer no horizonte, a temperatura caiu ainda mais. Tá, eu não vou... Me focar muito. Eu acho que vai dar tudo certinho. Todas as janelas foram cobertas. Enfim, a lareira. Aquecedor elétrico. E aquecedor a gás. Perfeito. Caso vocês queiram ver eu fazendo esse dia originalmente, vai ter o link aqui dos episódios. Se não me engano, foi dos episódios 3 até o... Nossa, acho que deu 3 até o 7. Que eu... Que eu fiz no segundo dia. Demorou bastante tempo. Yes. Conseguimos 5%. A gente fez o dia perfeito. Hum... Escadas? Isso é novo. Isso é uma coisa que eu queria ver, hein. Porque essa... Isso aqui não tem nada a ver com o nosso achievement. Mas eu criei... Eu criei essa... Essa gameplay aqui. Essa... Essa terceira run. No modo custom. Então eu não sei se exatamente vai acontecer aqui. Caraca. Ok. Nossa. Ok. Eu tava muito curioso pra ver se isso acontecia ou não. Eu tava muito curioso pra ver o que ia acontecer. Porque... É... Eu coloquei... Quando eu fui criar esse save, eu coloquei que a gente tinha salvado o Barry. É como se a gente tivesse salvado o Barry em vez de salvar o code. Então... Nossa, que louco. Em vez de aparecer a esposa do Barry aqui... Falando pra gente salvar ele... Esse aqui é o tigre de pelúcia do code. Caraca. Miau. Oi. Miau. Hum... Oi. Você pode falar? É claro que eu posso. Miau. O que você esperava? Uma voz meio do code. Isso é só um sonho. Miau. Ah, certo. Eu esqueci. Você esquece bastante coisas quando você está aqui. Tentando fazer uma voz do... Do code, só que... Meio... Gato, quem que é você? Com licença, quem é você? Miau. Eu sou o tigre de pelúcia do code. O tigre de pelúcia do code? Sim. Miau. Caso vocês não lembrem, galera, o... Isso aqui, na verdade, é uma referência ao Deeper Sleep. É um jogo que tinha o... Tinha esse tigre de pelúcia aqui do code. E estava escrito na parede que ele perdeu o tigre de pelúcia. Enfim... Na verdade, eu sou mais um eco da memória do code de mim. Um eco da memória dele? Isso parece muito estranho, eu sei. Miau. Eu esqueço as coisas? O que você quer dizer com eu esqueço as coisas? Isso... A esposa do Barry falava coisas diferentes, né? Exatamente isso. Miau. A sua cabeça é... Não muito boa em... Guardar as memórias das outras vezes. Espera o quê? Miau, miau. Só tente lembrar dessa vez, ok? Foco. Tenha foco. Sobre o code. Então, você é a memória do tigre do code. Miau. Que eu, de algum jeito, foi parar no meu sonho. Miau, miau. Porque você carrega um grande peso no seu coração. Porque você deixou o code morrer. A gente não deixou, mas... É como se a gente estivesse em um universo que a gente deixou o code morrer. Eu acho muito legal que a gente tá podendo jogar esse... Esse lado da gameplay. Não, espera. O que você tá falando? O code tá bem. Ele sobreviveu à noite. Ele pode ter sobrevivido à noite. Miau. Mas ele não sobreviveu à nossa vida anterior. O que isso significa? Você sabe. Dentro de você, você sabe. Salve ele, David. Não deixe ele morrer de novo. Nossa, essa cena... Eu achei que... Eu acho que a cena com a esposa do Barry fica mais legal, mas... Essa cena aqui ainda é sensacional. Vocês lembram o que acontece nessa cena, galera? O que vai acontecer? Você pode me dizer? Você quer salvar todos os seus amigos. Na verdade, dessa vez eu quero matar eles, mãe. Esquece. Às vezes isso é impossível. Mas não dessa vez. Diga pra ele ficar. Hã? Quando você chegar na tomba da areia. Diga pra ele te esperar. E é isso? Algumas vezes um a menos é um a mais. Miau. Acho que nós temos companhia. Quem? O que é aquilo? Corre, David. Corra rápido. E lembre-se. Pra esperar falar pro code te esperar. Meu Deus. Eu me pergunto o que acontece. Se a gente for pego. Não vou voltar pra lá. É claro que não. Nossa, galera. Que louco, hein? Não sabia que ia acontecer essa cena ou não. Dessa vez. Mas enfim. Infelizmente. Eu não sei se a gente deveria salvar o code. Esse dia é o dia dos raios. E eu acho que infelizmente a gente vai ter que deixar algumas pessoas morrerem. Então, você teve outro sonho ruim. É. Não foi um sonho muito bom, não. Tinha uma tempestade. Uma tempestade de raios. A chuva estava queimando como ácido. É. Nossa primeira gameplay foi assim também. Certo, cara. Eu não sei o quanto disso vai pro vídeo porque... Eu meio que tenho que fazer o terceiro dia e o quarto dia ainda. Eu não quero que o vídeo fique absurdamente gigante. Então, acho que eu vou só fazer as coisas que são diferentes dessa vez. Você tinha um tigre de pelúcia? A gente pode perguntar pro Cody agora. Que legal. Cody, você em algum ponto tinha um... É... Um tigre de pelúcia de brinquedo? Sim. Não. Quero dizer, não. Brinquedo de pelúcia são pra criancinhas. Eu não sou uma criancinha. Mas eu tinha um tigre de pelúcia quando eu era mais novo. Eu perdi ele. Por que você pergunta? É, como você sabia? E por que você pergunta? Eu não sei. Só um chute. Você não encontrou um tigre de pelúcia? Encontrou? Ah, não. Eu não encontrei. Ok. Eu sinto falta dele. É, no Deep Sleep tinha só umas referências. Falava o Cody perdeu o tigre de pelúcia. Alguma coisa assim. Nem aparece o Cody. É um jogo antigo. Não tinha personagens assim que nem o Cody. Cody, quando a gente for proceder o Plexo, você pode ficar pra trás e nos esperar? Por quê? Você vai me deixar pra trás? Não, com certeza não. Só tenho um mau pressentimento. Você pode me confiar em mim nisso? Só não vá com a gente essa única vez. Ok, eu confio em você, David. Quando chegarmos lá, eu vou ficar pra trás e esperar. Obrigado, Cody. Bem, acho que isso conclui as coisas diferentes que teve na gameplay dessa vez. Quer dizer, jogando o jogo pela terceira vez, não tô esperando realmente ter tanta coisa diferente, né? Enfim, vou aqui pra cidade do Plexus. Bem, eu vou fazer as paradas aqui da cidade do Plexus. Certo, galera. A exploração tá quase completa aqui. É, eu voltei nesse ponto porque eu quero ver... Opa, ok. Eu quero ver o que o Cody vai falar. David. Barry, vocês voltaram. Eu falei que voltaria. Foi assustador lá? Talvez um pouco. Não me deixe de novo, ok? Eu não vou, Cody. Promete? Nunca, nunca? Nunca, nunca, nunca. Ah, não, galera. Por que que eu tive que falar isso? Talvez tenha algo ainda a checar. É. Vamos explorar lá? É um pouquinho assustador. Agora tá seguro, eu prometo. É, a gente conseguiu a localização. Vamos conseguir o segundo disco. É assim como a gente voltou com o Barry na segunda gameplay. Agora a gente tá voltando aqui com o Cody. Pra ele nos ajudar. Boa, Cody. É... Pra mim, a gente não vai ter mudado nada aqui. Temos os dois flop discs. Que são os mais importantes de todos. Certo, galera. Vai ser muito doido porque eu consegui os dois discos. O que quer dizer que a gente vai zerar o jogo. Teoricamente, a gente vai conseguir o final verdadeiro. Mas a gente vai matar todo mundo. Então a gente... Vai ficar sozinho no final verdadeiro. O que eu acho que vai ser bem triste, mas... Enfim, a gente tem que vir aqui no lugar dos soldados, né? A gente vai ter que ajudar eles e tudo mais. Mas... Quem são vocês? Mãos no ar agora. Enfim, eu vou ter que lidar com toda essa situação aqui dos soldados e tudo mais. E eu já volto quando for pra sobreviver mesmo. Então... Até daqui a pouco. Certo, galera. Estúdio volta aqui após... Um certo tempo. Eu já fiz praticamente tudo que a gente tem que fazer no dia. Eu já coloquei os... É... Os Stormcatchers, né? Só falta a gente colocar o Stormcatcher da árvore. Que a gente pode... Subir a árvore com extensão. Que é tipo... Caraca, como é que essa extensão é da altura da árvore? Se bem que... Também é uma árvore, né? Então não... Não deve ser tão alto assim também, né? Uma árvore deve ter no máximo uns 50 metros de altura, certo? Isso não importa. Vamos... Basicamente... É... Pra parte de sobrevivência agora. Esse é o problema, galera. Essa é a parte... Que é da missão mesmo. A gente vai ter que... Deixa eu salvar o jogo aqui. A gente vai ter... Que sobreviver. E deixar... Fazer com que os outros personagens não sobrevivam. Essas duas coisas ao mesmo tempo. Então... Hum... Hum... Como que a gente faz isso? Não sei. A gente pode tentar... Não tampar janelas. Ou... Talvez seja demais, né? Talvez não tampar janelas mate a gente. Tem um buraco do helicóptero também, que é... Bem importante, né? Eu não sei se a gente... Não sei se a gente vai querer tampar ele, mas eu vou tampar, vai. Pô, vamos tentar sobreviver sem... Eita, caraca, você viu que a gente saiu voando ali no teto. O que foi aquilo? Tá. Vou tentar finalizar o dia assim, eu acho. É... Talvez isso seja pouco demais. Então, se for pouco demais, eu vou e coloco o para-raios. Se ainda for pouco demais, eu vou e coloco... As janelas. Enfim, vamos ver. Vamos com a nossa roupinha. Quando o dia terminou, as nuvens negras empurradas pelo vento do leste cobriram os céus. Criando sombras negras no chão abaixo. Caraca. Essa noite... Entre todas as noites possíveis do jogo, essa é a noite mais da hora. Tá, a gente tem o Stormcatcher ali que eu coloquei. No... No guindaste. Na árvore também coloquei. E no hambúrguer eu também coloquei. Todos os três estão funcionais. Muito bom. A janela de baixo não estava bloqueada. Parou 0%. Tá, acho que a gente fez... A gente exageramos um pouco. A gente vai morrer. Se colocou uma bandeira, se parou um pouquinho. Não parecia bom. O andar de baixo encharcou e a água começou a cair. É água demais para o pobre Cold. Ah, não. Caraca. O Barry decidiu... Servir como escudo para você. Ele sacrificou para você e não sobreviveu. Ah, tá. Todo mundo morreu. Ok. Mas... Acho que foi perto, hein. Tá, falhamos. Todo mundo morreu. Vamos tampar as janelas com essa parada aqui. E eu não vou fixar. Então ela vai parar um pouquinho, mas não vai parar tudo. Porque se parar tudo a gente... Todo mundo vai sobreviver. Eu não quero que todo mundo sobreviva, senão a gente não vai conseguir o ativamente. Nossa, a bagulha da janela parou só 2%. Ok, ferrou, ferrou. Tá, isso não deu certo. Vamos ver. Cavando as paradas em volta da base. Isso agora vai dar certo. Ó, mais um passo aí. Que... Quer dizer... Talvez seja suficiente. Vamos ver. Fechamos as portas. A gente fez as paradas sem selar. Ok, vamos ver quantos porcentagem vai terminar. 18%. Restaurante... Pô, galera, 10%. Ué. A gente sobreviveu? Faço assim? Pô, galera. Não. Droga, não é isso que eu queria fazer. Tá, eu vou tentar com o buraco em volta da base, mas sem colocar essas paradas de madeira aqui. Então, não vou colocar nada de madeira para nos proteger. Vamos ver se agora funciona o que a gente está tentando fazer aqui. Nossa, cara, o que a gente está fazendo? Tá, a gente terminou com 16%. Não parecia nada bom. A água começou a vazar, a entrar. O ácido queimou a sua pele quando você estava contra a corrente. Era muita água para o Power Cold. Ah, não. Você nem percebeu quando uma grande onda levou ele embora. Caraca! O Bear decidiu proteger você. Ele sacrificou para você e não sobreviveu. Mas a gente sobreviveu. Caraca, ok. A gente conseguiu mais ou menos o que a gente queria. Mas a Kate sobreviveu, né? Nossa, galera. O que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo nesse achievement? A chuva de ácido estava em todo lugar, caindo sobre as paredes e sobre as suas roupas. De algum jeito você conseguiu sobreviver, mas nem todo mundo teve essa sorte. Você e a Kate foram para trás da casa e começaram a cavar uma cova para seus amigos caídos. Duas horas de penalidade. Caraca, a gente tem penalidade também. Primeira vez que a gente tem uma penalidade. Uau. Primeira vez que a gente sobrevive com alguém morrendo. Nossa. É. Agora é o quarto dia. Olha a gente aqui. Caraca, eu não tinha percebido. A gente está aqui na portinha. Então é hoje. É? Sim, eu vi. Dessa vez não tem nenhuma maneira de sobreviver. A gente sabe onde a espaçonave está. Fala sério, Kate. Como é que isso vai nos salvar? Talvez se me contar mais sobre a estação espacial, eu acredite mais. Mas até agora? Sabe mais um pouco, David. Vamos para o posto. É bem longe, então é melhor a gente pegar o carro. Nossa, galera. Vamos ver. Nossa, que triste. Eu sinto muito, Cody. Eu sinto muito. Espero que seja com a sua esposa agora. Nossa, eu não sabia que isso aconte... Caraca, o que acontece quando a gente... Quando a gente deixa alguém morrer? Nossa, é a primeira vez que isso acontece com a gente. Mas enfim. Esse é o último dia. Vamos ver como que a gente vai conseguir fazer isso. Deixa eu pegar as coisas essenciais. Os flop disks. E o pedrito e a pedrita também são muito essenciais. E é... É, pelo menos eles ainda estão com a gente. E o nosso insetinho também. Vamos levar ele. É, galera. Vamos lá no... Explorar as paradas aqui de novo. Vou ter que... Eita. É, sistemas de defesa. Vou ter que providenciar uma parada válida. Bem que a gente podia... Quer dizer, eu acho que com a parada de respiração... Se a gente não der a pílula de respiração para a Kate... Talvez a gente consiga... É, combater o achismo desse jeito, né? Enfim. Combatermos a parada do elevador aqui... Eu acho que não vai mudar nada. Principalmente com... A gente tem personagens a menos, né? Com certeza não vai ter... Não vai acontecer nada de diferente, né? Enfim. Vamos explorar esse dia aqui, galera. Novamente... Não quero que esse vídeo fique absurdamente longo. Então... É, vou fazer um corte aqui. Quando for para sobreviver mesmo... Eu já volto, galera. Certo, galera. Estou de volta aqui. Eu já peguei todos os itens... Que tem no mapa inteiro. Agora é só fazer as coisas que são para sobreviver. Vamos salvar o jogo antes de fazer isso. E é. Agora é a situação complicada, né? Porque... Na verdade, eu não fiz nem a parada aqui de composição de ar. Porque eu não sabia se a gente talvez precisasse. Provavelmente a gente vai poder fazer a composição de ar aqui sem muito problema. Aí, eu não acho que eu conseguiria fazer muito melhor que isso. Bem. Nossa qualidade do ar está ótima. O que eu não sei se é bom. Mas... Eu também já fiz as pílulas. Mas eu não dei a pílula para a Kate. Eu vou tentar não dar a pílula para a Kate. Para ver se ela sobrevive... Para ver se ela não sobrevive, no caso, né? Na nave em si, tem aquelas paradas básicas, né? É... Filtro... Eu peguei o filtro, né? Peguei. Vamos colocar o tanque de ar. Também está faltando. O kit de soldagem, né? O famoso Script Welder aqui. Preciso de algum material para soldar. Vamos soldar a parada. Vai levar 30 minutos. Tá. A gente fez... Tudo o que a gente precisava. O que... Não sei se é bom, porque a gente... Provavelmente vai sobreviver, né? E a gente tem que... Quer dizer, a gente tem... Isso é o problema. A gente não pode sabotar a nossa própria nave. Porque a gente ainda tem que sobreviver. A gente só tem que... A Kate não sobreviva, né? Ok, 0.4 quilos. Acho que eu dropei tudo de peso que a gente tinha. A gente está com um monte de item aqui, caramba. Mas todos eles não tem muito peso. Então vamos... Vamos levar. Mas enfim, vamos lá. É... Controle principal. São os pontos para lançar? Estou pronto que eu não sei se estiver, David. Bem, não dei... A única coisa diferente que eu fiz da gameplay normal é que eu não dei as pílulas para a Kate. É, você está pronto para lançar? Se sim, então é um item que você quer usar. As pílulas. Vamos pegar as pílulas para... Aquelas pílulas da eficiência pulmonar e tudo mais. Inclusive eu estou... Eu estou fazendo esses dias super rápido aqui. Se vocês quiserem ver a minha gameplay real desses dias, eu vou colocar no izinho aqui. A cada dia é o que ia acontecer, né? O mundo estava terminando. A lua, rachada em pedaços, estava rapidamente vindo sobre o planeta. Os dois corpos celestiais se destruindo pelas forças gravitacionais, né? Todos os sistemas verdes? Bem, alguns sistemas estavam verdes. Você não teve tempo de checar tudo. É, a Kate... A Kate olhou para você com o seu headset. Ah, não. Ah, não, Kate. O motor está pronto. É, o motor está pronto. Começando o procedimento de lançamento. Ignorando procedimentos de segurança. Controles manuais. É, ok. A abertura estava aberta. A abertura estava aberta. 5, 4, 3, 2... Apertem os cintos. Vai ser um caminho e tanto. Apertem os cintos, né? Só tem um. Vamos zero. A força de aceleração empurrou você no seu banco. Tirando todo o ar dos seus pulmões. O foguete começou a acender. O senhor olhou para trás. Ah, o senhor olhou para trás e não viu nada além de... Acentos vazios. Será que você podia ter trazido alguém a mais para a sua aventura? Pô, que triste. É, a nave subiu para o céu rápido e sem muitos problemas. O Sarge e seus... Nossa, essa parte. O Sarge e os seus homens estavam no topo de um morro. Ele viajou muito para o oeste desde que você viu ele. Todo o esquadrão levantou suas cabeças para o céu. Vendo a luz brilhante do seu foguete. Olha só para isso. Falou o Sarge. É, balançando a cabeça, né? A criança realmente conseguiu. Boa sorte com seja lá o que você encontrar lá. E adicionou. Antes de virar para longe. Todo o esquadrão decidiu abrir a sua última garrafa de whisky. E beber enquanto o mundo começava a destruir a sua volta. Caraca. Enquanto a nave estava ganhando altitude suavemente, você se preocupou com o suporte de vida. Você teve que ganhar a composição de ar. A composição estava perfeita. As reservas de ar sustentaram vocês por bastante tempo. Você colocou um filtro de hidróxido de lítio. Ele absorveu o dióxido de carbono no ar. Você instalou tanque de ar reserva. Muito bom. Que bom que você percebeu e corrigiu aquele buraco. Certo. Ok, acho que agora vai dar certo, hein? Você reparou algumas pílulas para melhorar a capacidade pulmonar? Você tomou uma e reduziu a quantidade de ar que você precisava. A Kate não deu nenhuma pílula. A capacidade pulmonar dela ficou na média. É isso. A gente não vai conseguir. A esse ponto a gente vai acabar no soar. antes que a gente pouse. Você lembrou das roupas. É hora de usá-las. Isso não vai ser o suficiente. É, a Kate falou. Não vai ter... Elas são só para emergência. Vão ter só alguns minutos. É uma emergência. Você falou. A gente vai ter que se mover mais rápido se quisermos. Eu vou usar o combustível reserva. Mas não vai ter o suficiente para... nos deixar mais lento antes de pousar. Ah, caraca. Então segure. Eu acho que deu errado, galera. A gente sobreviveu. Mas... Ok, tá. Pera. Ok. Isso aqui é uma cena diferente, eu acho. Essa cena não era assim da outra vez, era? Wtf? Caraca. Ok. Foi diferente do que da outra vez, com certeza. Mas nem tanto. Acho que a gente tem que... What? Ahn... Ahn... Que... Catherine... Kate? Ah, Deus. Ah, não. Esse... Esse... Pouso... Não se move. Não se mova, Kate. Eu ferrei tudo, David. Você fez tudo o que você pôde. A gente não tinha combustível suficiente para pousar. Seguramente. Talvez se nós tivéssemos preparado melhor. Então... Parece que esse é o fim da... Da estrada para mim. Não, Kate. Você... Eu vou carregar você se eu tiver. Ha. Não me faça rir. Eu estou feita. É... Escute com muito cuidado. Ah, isso era para acontecer mesmo. Nossa, ok. Caraca, acho que esse é o único... Será que esse é o único jeito de a gente conseguir o lobo solitário? Fazendo assim? Escute com muito cuidado. Chegue mais perto. É difícil para eu falar. Você tem que usar a roupa espacial. Eu achei que a gente vai ser usado a roupa espacial já. Para entrar na estação. Quando você estiver lá, procure... Os pods de sono. Esse é o seu caminho para fora. Sonho e... É sonho e... Kate? Kate? Sinto muito, Kate. Ah, a gente não deu os pílulas para ela. Que sacanagem, galera. Que sacanagem. Por que o jogo faz a gente fazer isso? Quer dizer... Eu é que estou fazendo esse achievement, né? Eu é que estou fazendo o genocide. Nossa. Qual que vai ser o título desse vídeo? Don't Escape Rota Genocida. Descompressão completa. Ok. A Kate morreu mesmo agora. Nossa senhora, galera. Que sacanagem. A gente conseguiu umas animações novas. O que é interessante. Umas animações que só acontecem quando você está tentando fazer essa parada. Realmente uma... Uma rota nova do jogo. Quer dizer... Obviamente não é tão diferente quanto a... Quanto a rota genocida do Undertale, mas... Ainda assim tem bastante coisa diferente, né? Vamos juntar aqui. É só juntar as paradas que... Dão a impressão que encaixam. Não sei. Esse posto é meio estranho, né? É meio... É bem visual, assim. Meio... Feeling. Tipo... Ah, isso aqui meio que parece que está encaixando. Acho que eu seguro eu vou remover essa armadura aqui. Olá? Alguém aqui? Espero que é isso. Tem uma coisa no meu bolso. Uma nota? Será que a Kate colocou... Caraca, galera. Deve ser de um tutorial caso você acabe fazendo isso na sua primeira gameplay. Eu estou escrevendo isso caso algo aconteça comigo. Deity, você tem que continuar. É muito importante que você faça o que eu estou falando aqui. Primeiramente, desculpa por não te contar tudo mais cedo. Tudo que você vai encontrar são as cápsulas de sono. Tá, eu vou... Tá, vou ver se tem alguma coisa de novo aqui, galera. Não quero ficar tanto tempo lendo. Tá, a Kate está zoando a gente. Os corpos são transferidos. É basicamente toda a exposição que a Kate falaria para a gente nesse ponto está em forma de uma nota. Ah, eu... Eu só quero que você saiba que eu aprecio tudo que você fez por mim. Espero que você consiga. Se você me encontrar em outro universo, venha para dizer oi. Brincadeira, isso provavelmente me deixaria meio maluca. Não me stalkei, ok? Tá bem, cuidado, David. Ok. Apesar de a gente fazer todas essas cagadas, deu a impressão que a Kate foi mais compreensível com a gente dessa vez, né? Ah, é o acesso negado. A gente vai precisar pegar o cartão lá. Nossa, galera. Porque a gente já tinha visto o Barry morrendo antes. Já tinha visto o Cold morrendo antes. Mas é a primeira vez que a Kate morre, né? E é a única vez que ela... É legal com a gente. O que são esses? Algum tipo de cápsula de hibernação? Essas pessoas estão dormindo. A Kate falou algo sobre cápsulas de sono. Será que esse é o único caminho para fora? Algum tipo de transferência de mentes? Isso mesmo, amigo. É a vida. Será que vai dar aquele erro de... Porque a gente sempre vai por último, né? A gente sempre entra por último. Então dá o erro de a gente ter que fazer aquela parada. Opa. Ok, esse console te dá acesso às cápsulas de sono. Muito bom. Acesso garantido. Será que vai dar aquele erro que fica tocando aquela música super tensa? Provavelmente vai dar o erro. Já que não tem ninguém para... Para a gente falar... Já que não tem ninguém para ir antes da gente, vai dar o erro logo na primeira, né? Vamos colocar os discos, porque... Eu quero saber se a gente vai zerar o... Se a gente consegue zerar o jogo. Conseguir o final verdadeiro. Assim. Tá. Flop Disque A está faltando. Flop Disque B está faltando. Controle de fase corrompido e tudo mais. Abriu só um. Só para a gente. Que triste, galera. É, galera. A gente vai ter que ir sozinho dessa vez. Vamos colocar o Flop Disque aqui. Inserir o controle de fase A. Controle de fase Lite. E... Tá. Vamos colocar o outro também. Instalei o Memory Boost. Eu tenho a memória de inserir só um disco nesse console em outra vida. Talvez agora com os dois discos as coisas fiquem ok? É interessante. Até na carta aqui a gente falou. Se os sistemas não estiverem operacionais, a gente pode parar num mundo que é só um pouquinho diferente do nosso. Que, no caso, a lua ainda está destruída, né? Então, o único jeito que a gente conseguiu um mundo que a lua não está destruída é com os dois Flop Disques. Você quer apertar o botão de sonho induzido? Bora. Ah, é. Claro que dá falha. Ah, corre! É, pela... Vendo essa cena pela terceira vez, eu sou muito menos tenso. Vamos andando. Vamos andando tranquilamente. Enquanto estamos na lua colidindo com a terra. E temos poucos minutos. Tá, vamos lá. É... A gente... Rerotaciona a energia e tudo mais. Nossa, cara, como é que eu vou editar esse vídeo? Caraca, a gente... Nossa, a gente tropeça. É muito louco. As portas fechando atrás da gente, tudo quebrando. Tá sendo é foda, hein? Talvez eu divida esse vídeo em dois, inclusive. Quer dizer, eu sabia que o vídeo ia ficar longo, mas a gravação parece que vai dar mais de uma hora e meia e o vídeo... Ficar mais de uma hora é sacanagem, né, galera? Não sei, vamos ver. Entramos. Sozinhos. Conseguimos a achievement. O lobo solitário. A mineração da lua foi cancelada. Só tem a nossa tela. A lua tá bem. E todas as memórias ficaram com a gente. Porque a gente instalou um negócio de memória. Que sensacional, galera. É meio triste. É muito triste. Porque... A gente teve que matar todos os personagens pra conseguir esse achievement. Mas conseguimos, galera. E... Eu tô muito feliz que a gente terminou logo nesse achievement. Porque esse achievement requer que a gente termine o jogo, né? Então... Achei que foi muito bom que a gente deixou aí pro final. Terminar... Pô, terminar a série. Terminar toda a saga. No final do jogo. No final verdadeiro do jogo, né? Quer dizer, no final verdadeiro... Eu diria que... O final verdadeiro foi quando todo mundo sobreviveu, né? É, galera. A gente já viu se... Acho que a gente já viu duas vezes esses créditos, né? Vamos dar um skip aqui. É... É, galera. Esse foi... Don't Escape... Four Days to Survive. Que jogo... Magnífico, galera. Meu Deus. Mas enfim... Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o final, galera. Por terem acompanhado essa série inteira. É... Até agora eu postei só os primeiros episódios da série. Então eu não tenho uma visão completa, mas... Essa não é a série que ia conseguir mais views. Eu já sabia disso. Não é uma série que nem Kindergarten, que... Bastante gente vai... Vai ver assim... Reconhecer. Mas... É uma série de um jogo muito bom também. Mas enfim... Conseguimos, galera. Zeramos o jogo. Conseguimos... É... Todos os achievements do Steam. 100%. E... É, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like se tiverem. E vejam a playlist da série também, caso tenham perdido algum vídeo. É, galera. Até... A próxima aventura. Falou.